Olha o breu! Ó! Aqui que eu vou dormir, cara! Você acredita? Ó! Pô! A família não, gente! A família não vai dormir, não tem! Vamos achar o bambu, galera! Vamos achar o bambu, começando o dia! Estamos no estado do Iowa! 10 negativo! 10 negativo! Vai vendo o frio que tá! Vou mostrar pra vocês! Rapaz! Olha aqui! A grama! Você pisa, faz barulho! Ela quebra! Tão frio que tá! Olha aí! Olha aí! Ó! Ele tá doido, cara! É muito gelo, né? Então, olha aí as montanhas do Iowa, né? Acabei de entrar no estado do Iowa! Ó! A placona dizendo aí pra não entrar! Tem umas vaquinhas pretas ali, ó! Nós temos lá em casa! Uma vaquinha preta! Por de sério! Carabazinho com o teto, tá? Molecada que vim marcar no Instagram, eu tô repostando! Bruno, vai deixar meu Instagram aí! Só brincadeira saudável com nós aqui, tá? Meu porquinho tá querendo perder as asas, galera! Meu porquinho tá querendo perder as asas! Afrouxou um parafusinho que vai por dentro! Vai ter que tirar ele! Pra apertar as asinhas! Aí pra não perder, eu coloquei isso aqui! Porque é preciso de dois pra tirar aí, sabe? Na verdade, é preciso de um cara leve pra entrar dentro do capu lá! E se eu entrar lá, eu quebro! Isso aí é tudo fraquinho, fibra, né? Mas aí tamo aí com uma carguinha de pedra, galera! Tamo levando pedra! O Bruno vai deixar aí! Eu carreguei... Em Montana! Divisa o Canadá! Lá na linha do Canadá! Pra Nebraska! Olha aí! Carguinha de pedra! Não sei se é pra muro! Deve ser pra muro, né? Tem outro câmera fria ali! Rapaz, tá parecendo um brasileiro! Ah, não! Pensei que era um brasileiro amigo meu, mas ele não tá no Steinbeck! Esse aí é... Como é que é? O... Esqueci o nome aqui! Carlos Júnior! Olha aí! Vamos lá, então! Vamos lá mandar bala! Tem outro companheiro aí, ó! Dormir com o caminhão ligado aqui, porque nós tá no meio do nada, ó! Não tem nada! Nada, nada, nada! Olha aí! Olha as paisagens! Se chega o caminhão não pegar aqui de manhã, o cara tá no osso! O cara tá no... No... Do tigre, vamos dizer, né? Vamos lá! Já chequei os pneus tudo! Eu tava saindo aqui, já lembrei de falar uma coisa pra vocês! Vocês acham que essa cerquinha segura as vacas? Porque tem vaca ali, ó! Essa aqui é de pasto! Olha aí! Não dá um metro! Um metro de cerca! Um metro! Não dá nem na minha cintura! E as vaquinhas são educadas! As vaquinhas não saem, não! Vai ver o que é vaquinha educada! Além de falar inglês... Meu inglês ruim! Ruim! Além de falar inglês, as vaquinhas são educadas! Não pula a cerca, não! Porque esse nelói branco do Brasil é que o bicho pula a 3 metros de altura e sai pra fora e não tá nem aí com o arame farpado, tá com nada! Aí nós dormimos na beira da pista, no meio do nada! Nada, nada! Estamos aqui no estado do Wyoming ainda, galera! Olha a neve aí, ó! A neve não vai embora, não! O frio não vai embora, galera! Vou parar aqui na frente pra abastecer a viatura! A nave! Abastei a viatura! E nós vamos rochando o bambu aí, viu? Tem que entregar essa carga amanhã, então hoje não tem muita pressa, não, viu? Tá dando aqui no GPS que eu vou chegar lá de tarde, mais 7 horas da noite, 6 horas da tarde, né? Então só amanhã fazer o carregamento, 15 milhas que dá o quê? 20 km dá onde eu vou descarregar, então só alegria! Vamos pra Canérica, galera de Canérica aí! Estamos chegando aí! Danbury, cidade que tem brasileiro demais aí no estado de Canérica, é Danbury! Abraço aí pros brasileiros! Estamos chegando aí em Canérica aí, provavelmente daqui uns 3 dias aí, né? Vou passar em NURG, passar a fazer a troca de óleo lá na Easy Multiservice! Bruno, vai deixar que você que é de qualquer lugar do país agenda a sua consulta médica com o seu bruto e passa lá e vai ser bem atendido pelo Adolfo, beleza? O Adolfo lá e o Danilo, amigo nosso aí, beleza? É, meus seguidores, vocês podem ver imagem linda, tá aí a imagem linda, olha! Desertão puro aqui, galera, não vê nem vaquinha, elas estão vendo aí, ó! Nem vaquinha tá tendo! Nossa Montanha, que paisagem, né? Pô, eu viajo pra cá cada pouco aí, né? Não sempre, mas eu fico doidinho quando eu passo pra cá, a hora passa que você nem vê! A hora passa que você nem vê, tão bonito que é! Parar aqui pra abastecer a viatura! Parei pra abastecer, lavei os vidros, tá sujo o caminhão aí pra frente, eu vou ver se eu lavo amanhã! Devo lavar amanhã, que eu vou tá saindo mais da área da neve, né? Olha aí o gelo aí, ó! Caiu algum caminhão que tava dormindo aqui! Agora vou lá, pegar a nota e ir no banheiro e andar! Caminhão não pode ficar parando muito, parar muito, não rende a viagem, olha aí! Olha o tamanho do cano! Ó, tá na alta, hein? Deve tá esperando carga aí, ó! Uma coisa, né? Eu tô no banheiro tomando banho! Vou pegar a minha nota lá e mandar bala! Olha lá, meus seguidores, só informação boa, Paulo Andinho! Paulo Andinho, só informação boa, olha a nave! Ah, quarto, cozinha, sala de janta, sala de almoço, beleza? E aqui o escritório! Ah, tem o escritório, galera! Olha o escritório aí! Olha o escritório! Hã? Olha o escritório do Paulo Andinho! Mas então é isso aí, galera! Fazendo um almocinho aqui pra mim, vou mostrar pra vocês aí o que tem de mistura hoje! Olha aí! Bistequinha de porco, delícia! Olha! A abobrinha, que eu amo abobrinha! Eu fiz abobrinha na panelinha aí! E aqui tá saindo mais, ó! Ó! Acabei de pôr essa, né? Tá cru ainda, né? Vai lá, garoto! Vai lá, garoto! Beleza? Esse é o almoço do Paulo Andinho! Olha aí, meus seguidores! Esse caminhão de carregar beterraba, vocês acreditam? Mas não é essa beterrabinha nossa aí, não! É uma amostra! Tá vendo? Beterraba industrial! Umas grandonas! Tamanho de uma bola de futebol! Até maior! Que doidura, né, moçada? Vai vendo! Vai vendo como é que é o estado do Iome! Top, né? Dos caminhãozão aqui! Me segredo! No estado do Iome ainda, olha os cavalinhos! Pra tirar o petróleo da terra aí! Olha aí! Tá trabalhando, ó! Tá funcionando, bichinho! Tá vendo? Olha lá os galões de petróleo lá do lado dele, ó! Ah, garoa! Tem informação demais de Paulo Andinho, moçada! É muita informação! Tamo quase saindo do Iome! Entrando em Nebraska! Neplasca! Daqui a pouquinho! Daqui um bocadinho ela entra já no estado de Nebraska! Só que eu vou descarregar na outra ponta! Então vou chegar lá só de noite! Olha aí a placa! Bem-vindo a Nebraska! O símbolo é um cavalo também aí! Vai vendo! Vai vendo, galera! Nebraska, então aqui! Vamos rasgar o desertão, tá vendo? Volto a falar pra vocês! Como o nosso Brasil é produtivo! Aqui, a maioria das fazendas tem sistema de irrigação! Senão não produz! E nós não! Aí no Paraná, pelo menos aí, galera! É... Lavoura em cima de lavoura! Tudo verdinho, cara! Qualquer pepa do ano, você passa, tá verdinho! Aqui, olha aí! Olha aí! Olha aí! Tá vendo? Não tem nem o que as vaquinhas comer! Olha aí! Asfalto de concreto, hein? Asfaltão de concreto! Não tem um buraco! A rodovia 80 ISI não é pedagiada! Não tem zero pedaço aqui nessa 80! Olha o trem! Olha o trem! Veio surgindo de trás das montanhas! Olha ele vem! Veio que ele vem! Carregado de minério, hein? Carregado de carvão mineral! Carvão mineral, galera! Tá vendo? Não vem do nada aí do desertão aqui em Nebraska! E o trem roxando a bambu aí, ó! Olha aí o barriga de aço! Tá vendo, galera? Geralmente, a frota dos postos, né? A rede de postos já tem só a frota própria, ó! Esse posto aí, a rede chama Lobs, tá vendo? Já tem o caminhão próprio deles! Eu acho que não tem terceirizado, não! É só a própria frota! Tá vendo? O caminhão nem tem cama, ó! Deve fazer só local aí! Beleza! A galera fica perguntando barriga de aço aí, né? Né? Plástica aí, ó! Está do plano! Bastante comida pulgada aí! Feno! Sistema de irrigação! E o asfalto limpinho aqui, ó! Vou parar aqui no Walmart aqui na frente pra fazer uma compra! Que eu tô sem nada já de novo aqui, né? Olha aí que caminhão lindo, cara! Graneleiro! Só pra puxar grãos aí da fazenda, ó! Acabou a colheta, a safra, encosta a carretinha lá só pra isso! Geralmente o caminhão também! Olha aí pra vocês verem que top! Quatro eixos! Ó o canão! Ó o canão! Ó o quadradão! Caterpila, galera! Caterpila! Aí você quebrou, ó! Não fez manutenção! Ficou na rodovia, viu? Isso que o Paulandinho gasta mesmo na manutenção sem dó! Pra não ficar na rodovia, galera! Entendeu? Você ficou na estrada aí! A giripoca pia! A giripoca pia feio! Você vai gastar mais do que o dobro! Parei no Walmart aqui em Nebraska na saída 347, se eu não me engano! Olha aí! Tem várias vagas pra caminhoneiro, só que eu não achei vaga, eu deixei em fila dupla! Porque vai ser só um tapinha pra mim fazer minha compra, né? E sair pra fora! Olha aí o caminhãozão bonito aí! Cor regalada, né? Olha aí um pranche cheio de corrente ali, ó! As correntes aí, ó! Eu não usei a minha, mas se você usou uma vez ela enferruja e já vira aquela paçoca! Fazer uma comprinha aí e vamos mandar bala! O tempo tá pra chuva, ainda bem que eu não lavei o caminhão! Comprinha, galera! Água, salada, ó pro dia que não tem banho! Aí, Bruno! O dia que não tem banho agora nós estamos armados! Fedidinho mesmo! Nós estamos armados! Cinco dólares, três pacotão, ó! Ah, agora nós passa... Ó, carninha de porco! Duas bandejas ainda de carninha de porco fazendo aquela airfryer minha lá! Top, né? Essa é a água saborizada! Não tem... Diz que não tem caloria, vai saber, né? Esse copinho descartável, batata falando no micro-onda, biscoitinho, brócoli, salada, tomate, beleza? Um milho aqui quentinho, ó! O que eu tô esperando aqui? Comer aquele frango lá, ele falou que é mais dez minutos pra sair! Mais dez minutinhos pra sair a TVzinha de cachorro! Estamos esperando pra pegar quentinho! Tem ali embaixo, ó! Mas já é velho! Pegar novinho, zero bala! Hã? Hã? Deu vontade, né? Aqui não tem o tempero do Brasil, não, viu? É meio adocicado, você nem vê tempero quase! Então a verdade é essa! Mas quem tem cachorro, caça com gato, né? Olha como é que laranja é, cara! Aqui é oitenta centavos... Oitenta e oito centavos mais taxa! Vai dar quase um dólar uma laranja! Dá pra quase comprar uma vaca! Uma laranja, quase um dólar lá! It! Tá vendo? Laranja aqui vale ouro, galera! Um dólar, transforma em reais! Cinco, seis reais uma laranja! Cê tá doido! Peguei um franguinho quentinho, seu da máquina agora! Da máquina agora! Era cinco e cinquenta esse frango! Não sei se subiu! Antes era cinco e cinquenta, não vi ali o preço! Vai vendo, meus seguidores! Olha o carrinho cheio! Duas bandejas de carne! Só que é de porco, né? Uma, duas bandejas! Ó, cada sete, oito dólares cada uma! Várias itens! Agora eu vou mostrar o valor pra vocês, ó! Cento e seis dólares! Cento e seis dólares! Eu e um frango assado, né? Tem um frango assado aqui! Tem pão, tem presunto, tem mussarela, fruta! Eu achei barato! Deixa nos comentários aí! Pra mim tá barato! Cem dólar! Comprinha guardada! Vou comer esse frango agora, né? Metade dele! Pelo menos! Tô morrendo de fome! Já vai dar sete da noite! Falta duas horas e meia pra chegar no destino! E eu tenho que tomar meu banho, hein? Ontem o Paulão falhou o banho! Hoje não pode fazer o banho, não! Beleza? Então é isso aí, galera! Minha carga de pedra, já viu? Já viu isso, galera? Você tá doido carregando pedra, cara! Vamos lá! Vou comer um negocinho aí agora, tomar um banho e dormir na cara do Paulão! Dorme na porta da empresa! Ponto! Chegando num posto aqui, tomar aquela ducha, galera! Aí do posto lá vai faltar meia hora! Já falta uma hora pra chegar no destino! Dezoito minutos pra chegar aqui pra tomar banho, ó! Mais uma meia hora pra chegar no destino lá! Vou dormir na cara do gol lá, beleza? Dá licença aí, companheiro! Que o Paulinho tá fedidinho! Paulinho tem que tomar sua ducha! Dá licença aí, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Paulão dorme na cara do gol! Não tem choro não, moçada! Conseguidores, eu juro que eu não ia lavar o caminhão hoje! Mas cheguei pra tomar banho, não tinha ninguém na fila! E Paulão não gosta de pegar fila, né? Então vamos lavar a nave! Vamos lavar a nave, galera! Você tá doido, eu paulo não gosta de fila! Chegou, não tem fila, não vai lavar a nave! Só alegria! Aí, meus seguidores, 113 mais 8 de taxa, 122 dólares pra lavar a nave! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Olha ali, ó! Tudo vazio! Levei sorte! São duas docas de lavar! E motorista? Aí sim, tava sujo demais! Peguei muita neve! E peguei a lavagem mais completa que tem! Disse que lava por baixo, mas não lava nada! Mas é a lavagem que tem aqui nos Estados Unidos, nada a ver com a do Brasil, sabe? Nada a ver com a do Brasil! Seguidores, o vento que tá aqui, não sei se vai tá ruim o áudio aí! Tá um vento, um vento! Mas, ó, o caminhão tava muito sujo de neve, eu não ia lavar hoje! Não ia, vocês viram que eu nem tava falando de lavar! Mas cheguei aí, não tinha ninguém pra lavar, cara! Eu falei, ah, é agora! Os caras parecem lavando até minhas pedras! Os caras lavam até a pedra, galera! Até a pedra ficou limpa! Mas aí, clareou a nave de novo, cara! Clareou! Chegando na Flórida lá, eu lavo de novo! Nossa mãe, cara! Acho que tá saindo o áudio aí, né? Que vento, cara! Olha aí, Amar! Tá com a luz apagada! Vou encostar ali e tomar um banho agora! Esqueci de ligar a luz dele, que eu saí lá de dentro! Tomar uma ducha aí! Vamos tomar aquele banhão! Olha, caminhãozado aí, ó! Ah! Olha esse vermelhão! Boa linda! Olha o outro aranjado ali! Outro branco! Só quadradão! O banho está closed! Sim! Não banho? Não banho! Rapaz, aí, ó! Hoje que eu tô lá, ele tá falando que não tem banho, cara! Não banho, né? Não banho! É, galera! Sem banho de novo! Não tem jeito não, ó! Tá vendo? Não tem banho hoje, galera! Já tô na porta da empresa! Aí! Ele falou que foi lá e não tem banho, ó! Nem fui lá! Voltar pra nave! Fazer o quê, né? Essa é a vida do caminhoneiro, cara! Não tem coisa fácil, não! Fididinho mesmo? É, meu seguidor! Bem que eu tentei, hein! Cês viu que eu tentei! Eu tentei! Daqui pra lá não tem mais posto! Aonde eu vou dormir já tá chegando aqui a empresa, sabe? Já tô na empresa praticamente! Não tem mais posto! Sacanagem! Um dos maiores postos dos Estados Unidos, esse Petro! A rede Petro! Um dos postos mais limpos, mais organizados! O cara veio falar que tava com problema na água, ó lá! Não tinha mais... Ah, toma banho! Vai vendo, meu seguidor! Acabei de lavar o caminhão e a entrega na estrada de chão, olha aí! Acabei de lavar a viatura! Ai, 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 ai! Só pra acabar, moçada! Essa prancha é pra acabar! A reclama não! A reclama não é que chega, derruba e chega e carrega! Vamos ver se eu vou achar aí ou tá perdido meio dessa fazenda aí! É pra acabar, meu seguidor! Vou bem devagarzinho, porque eu tô com pressa mesmo, né? Vou dormir a noite inteira! Ei, ei, ei! Vou deixar vocês saberem pra que que é essas pedras aí! Nem eu sei pra que que é essas pedras aí, fala a verdade! Quem não deve, não treme, né galera? Vai vendo, meus seguidores! Ali é o número 1230! Não, 1225! O meu número é 1230! Não sei, pode ser naquela casa ali! Mas eu vou dormir aqui, cara! Olha onde eu vou dormir! Não, não! Sem mentira nenhuma! Vou dormir aqui! Porque dessa vez eu quebrei o talo! Pensei que ia chegar na porta da empresa! Não é empresa! Deve ser alguma obra no fundo da casa de alguém! Agora, olha a escuridão que eu falo pra vocês! Como é que é aqui em Estados Unidos? Onde eu vou dormir? Olha aí! Olha pra vocês aí! Olha o breu! Ó! Aqui que eu vou dormir, cara! Você acredita? Ó! Você tá doido, Matheus? Lá vem a carreta, lá vem o caminhão, seu jogo! Vou dormir aqui! Não tenho o que fazer, não! Amanhã alguém me acorda aí! Não é ver! Ligo pra quieto, né? Tô cansado, cara! Não tenho o que fazer, não! Tá vendo? Esse negócio de dormir na cara do gol, eu enrosquei! Dessa vez eu enrosquei aqui! E se o cara ali, ó! Vou chamar a polícia pra mim! É bem fácil ele chamar a polícia pra mim! Tá vendo, galera? Essa fobeagem, às vezes, enrosca! Eu enrosquei agora aqui! Sem banho! Sem lugar pra dormir! No meio da roça, no meio da estrada de chão! Caminhão limpo, pegando poeira! Essa é a vida do caminhoneiro, galera! Ainda bem que eu passei no mercado, ó! 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 Banho ainda não fica sem, galera! Ó! Ainda bem que eu fiz a compra! Tududu! Então, galera! Já que vocês estão vendo aqui, ó! Hoje não vai ter banho! Segundo dia consecutivo! É a minha sorte que eu comprei! Comprei meu material aqui, beleza? Então, sempre mostra a minha realidade! Minha realidade não quer dizer a do outro caminhoneiro, né? A minha é essa que vocês estão vendo aí que eu tô mostrando aí! Não tem que esconder nada, tá bom? Vou dar uma limpada aqui! Dormir amanhã outro dia! E... E é assim! Entendeu? Faça do limão a limonada! Geladeira cheia! Tomara que ninguém reem bater na porta de madrugada aqui! Porque daí o Paulo vai ficar com medo! Beleza, galera? Eu tô desconfiado que aquela casa pode chamar a polícia pra mim! Se chamar e mandar ir pra um posto... O posto mais próximo daqui é uns 40 quilômetros! Mas eu acho que vai dar tudo ok! Vou dormir aqui amanhã! Vai ser naquela casa entrega! Eu tenho que pensar positivo, né? A outra entrega que eu vou carregar... Tá dando 20 quilômetros daqui! Daqui! Mas vamos ver como é que vai ser, tá bom? Deixa o joinha! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal e se inscreve no canal!